Juju Salimene Agora a dona Juju está causando, hein? Vamos começar falando do seu programa, que você faz uns esportes radicais lá, que eu vou falar. Eu não encaro, Juju. Você vai de boa ou você tem que brigar com a produção? Não, imagina. Não tem medo de nada. Eu não tenho nojo de comer nada, eu não tenho medo de nada. Eu faço qualquer coisa. Eu tenho medo de tudo. A gente viajou agora para o Chile, eu e a Joana para gravar e a gente foi sem saber de nada. A gente sabia que ia ter umas competições e que dependendo do que quem perdesse ia ter que pagar o castigo. Eu tenho arrepio dessas coisas. Agora tem um assunto complicado aqui, diz que a senhora está pressionando o seu namorado, que está brava, obrigando os alianzas e quer casar à força. A Juju, linda desse jeito. Eu não acredito. Ele falou isso, ele falou. Gente, na boa. Eu acho que eu sou mulher de exigir que algum homem casa comigo? Não. Se quiser casar a casa, se não quiser, não casa. Vem 18, é igual biscoito. Vai, vem 18. Eu sou uma mulher independente, independente de homens. Não vivo por homens. Então, assim, na verdade, eu estou com ele há cinco anos e meio. Você foi livre e espontânea a pressão? Não, livre e espontânea a vontade. A gente combinou, quando a gente começou a namorar, a gente combinou que quando quisesse um ano ia noivar. A gente já está em cinco anos e meio. Então, a gente já noivou e o povo nem sabe. Casamento, nada. E eu li que ele foi cantado por homens e mulheres ao mesmo tempo. E aí, como que ele lida com uma coisa dessa? Ah, é normal. Eu acho que homem até mais abusado, assim, de dar umas cantadas em homem. Mas é normal, acontece na praia. Eu estou com ele direto. Homem cantar o seu namorado ou? Olha, está muito comum hoje, né, Juju? Antes tinha o lugar certo. A balada dela. Você vai, você está ali para isso. Se o povo não tem assunto, né? É. Ah, mas eu acho super normal. Então, a gente convive muito com o público gay. Adoro gay. Não, meu irmão é gay. Eu também. Ele é em casa de bichê. Mas ninguém nunca me paquerou. Babato, né, Bi? Não, eu acho super natural hoje em dia. Eu acho que eles têm que ter essa liberdade. Não devem ter preconceito nenhum. Está dando muito ibope. Agora, Juju, como você consegue manter esse corpo? Fala sério. Você não toma bomba, não, né? Gente, esse negócio de bomba é um inferno que todo mundo fica falando disso. Gente, a coxa dela é difícil ficar assim, Juju. Não é difícil. Treina com o meu namorado que fica. É nada. Mas aí, quando a gente define mais, parece que é mais forte ainda. Então, às vezes a gente fala, nossa, você está maior. Não estou. Estou bem mais magra. Agora, vamos falar de carnaval. Está firme e forte aí o ano que vem? Firme e forte, já. Nem te roubou seu título, nem passou a pele, porque está um tal de pega o que é do outro. Vou te falar. Não, lá na minha escola não tem isso. Na mancha, lá é uma família mesmo. Ninguém vai tirar o lugar da Vivi, ninguém vai tirar o meu lugar. Então, a gente está super bem lá. Somos muito amadas lá. Então, a gente sente isso mesmo da comunidade. Não, mas vocês estão muito bem. Obrigada. Continua tirando fotos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho